Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Nós estamos agora na praça, doutor Sebastião Martins, porque é o seguinte, há mais de cinco anos, um grupo de amigos se reúne aqui no sábado de carnaval, assa uma carninha, toma aquela cervejinha, tudo tranquilo, sem alteração. Acontece que, neste ano, eles programaram fazer a mesma coisa e não foi possível, porque a vigilância sanitária não permitiu. Até aí, tudo bem que faz parte do decreto. Mas nós estamos aqui com o Diogo Silva, que tem a reclamação a fazer, porque ele e os amigos não fizeram os eventos aqui, mas, em compensação, outros locais aconteceram aglomerações maiores do que a que poderia acontecer aqui com eles. Conta pra gente aí, Diogo, essa situação que vocês se sentem discriminados, vocês, aliás, pelo lado de vigilância. Bom dia! Bom dia! Aqui eu estou falando aqui porque saiu o decreto do Estado e do município, que não era pra ouvir aglomeração, nem festa, nem nada. Entendeu? Quanto no município, quanto no município de Floriano, quanto no do Estado. Governo do Estado baixou um decreto e o prefeito daqui baixou outro. Aí foi feita uma denúncia que aqui ia ter aglomeração, churrasco e tudo, aquele negócio todo. E aí elas vieram aqui dizer que não podia acontecer, que ia ter um decreto, que era proibido, que não ia ter carnaval, não podia ter aglomeração, nem nada. Tudo bem. Aí foi interrompido. Mas é engraçado, tem outras festas que teve, uma lá perto da minha residência, com uns quatro dias de festa. Outra aqui, perto aqui do antigo Poço Sabá, entendeu? Teve festa dois dias, sábado e domingo. Num cais, aglomeração, nos bares, tudinho lá, lotado com som ligado. E aqui não, que reúne há mais de cinco anos, com os amigos, com todas as regras e tudo. Foi interrompido. Por quê? Porque a gente aqui são pequeno. Agora, os grandes, não, não é interrompido. Teve festa, comemoração ali, no mercado ali dos ingratos, que eu soube. Teve festa particular, com muita aglomeração, negros sem máscara, sem nada. A vigilância sanitária não foi, não vai, por quê? Eles são os maiores. E como a gente são pequeno, fomos interrompidos. Se a lei é para todos, é para todos. Se a lei é só para uns, tudo bem. Tem que cumprir. Se baixou o decreto, tem que ser para todos. Entendeu? Não é só para A e B, não. Minha reclamação é essa. Obrigado. Ok, então, meu amigo. Boa sorte aí, sucesso. Tá aí. Bom, gente, tudo que foi falado aqui pelo Diogo, com a palavra, Jusinaldo Duarte, da visão sanitária. A primeira oportunidade, Jusinaldo, fazer um contato aqui com a gente. Para falar sobre essa reclamação. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J. C. 24 horas. Com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.